É o DJ GFDC, vai te ensinar como é que faz mulher Entregado? Entendeu? O alfa do Mandela Foi lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, perereca que os menor te atravessa Taca, perereca que os menor te atravessa Taca, perereca que os menor Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Insta, tu postou stories Cacha vai botar, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te sarra, peço por favor Deixa eu te sarra, peço por favor Deixa eu te sarra, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te sarra Taca, 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 taca Taca, perereca Que os menor te atravessa Taca, 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 taca Deixa te passar Taca, perereca, perereca, perereca Sei que você é famosinha Pereereca, perereca Que os menor D-d-d-d-d-d-d-fdc Da caixa pro mundo, porra Da caixa pro mundo, porra Foi lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, 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 taca perereca que os menor te atravessa Taca, 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 perereca que os menor te atravessa Taca, 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 perereca que os menor Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Instagram, tu postou stories Caixa vai pro caro, dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te encerrar Peço por favor, deixa eu te encerrar Peço por favor, deixa eu te encerrar Dá licença, que novinha, você é uma delicia Peço por favor, deixa eu te encerrar Taca, taca, perereca que os menores te atravessam Deixa eu te ensarrar Sei que você é famosinha Pereira é cakerereca que o menor É o DJ GFDC, vai te ensinar como é que faz mulher É a caixa pro mundo, porra